E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire E o vídeo de hoje tá top, mais uma novidade que vai ser os emotes que vai ser lançado no jogo Vai tá na loja pra você comprar, mas galera, presta muita atenção que eu vou falar pra vocês De início, a Garena coloca pra comprar e depois libera, galera, depois libera E outra coisa, você só compra se você quiser, entendeu? Não fica chateado, a Garena só quer dinheiro, pá, não melhora o bug daqui, melhora o dali Eles tão tentando, tá galera? Eles tão tentando melhorar Então eles tão sempre trazendo as coisas novas aí, pro jogo não ficar na rotina Então esse vídeo aqui merece, sabe o que? 3 likes pra vocês 3 likes eu tenho certeza que vocês conseguem aí, dá essa moral pro Tubarão aí Eu vou tá deixando rodar o clipezinho aqui, show de bola Repara que ali em cima, tem até a opção de você clicar no emotes que você quiser Você comprou ali, você coloca o emotes ali, vai ser topzera demais E depois desse clipezinho aqui, vai ter uma gameplay irada com a minha filha Foi topzera demais, assiste até o final e deixe aí no comentário Será que nós ganhamos? Deixa no comentário Vitória ou derrota? Valeu, tamo junto e vamos pra nossa gameplay Música 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 Vai nessa casa verde aqui, ó Tem gente aqui de foguinho aqui, ó Não sei se ele vai cair aí na casa verde, vê aí Não vai não, que a gente vai cair antes Ele caiu antes Deixa eu correr Eu tenho que aprender a cair, mano Os caras sempre caem antes, mano Pega ela Deixa eu pegar aqui nessa casa aqui Peguei MP40 Música 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 Quando cai assim sem lute é foda Calma, 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 calma Calma, deixa eu localizar Aonde, Larissa? Tem que entrar Aonde, coordenada? Música Pegou ele? Matou? Será que era esse que tava faltando? Olha lá Tem Aqui, ó Só se ele entrou na casa Acho que ele não entrou na casa não Ele vai vir por aqui, ó Ou ele fugiu Ele deve estar atrás da casa Pegou ele? Música Se tira aí Não, quero pegar o cara Vamos machucar não Vai, vem um Z carrinho lá Rápido Aí, ó Aí, ó Os dois Caraca, cadê esse outro puto, mano? Será que ele desceu? Será que ele desceu? Hum Sei lá Ó aqui por trás Aqui, ó Larissa, ó Aí, ó Aí, ó L Digim, ó L Digim, ó É um Z carrinho, ó Que ele desceu, ó Eu não tô vendo o outro. Porra, mas dei muito tiro nele. Pega ele, pega ele. Cuidado, Larissa. Cuidado aí. Pega a couve. Pega ele. Lá, 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 lá. Boa, vem. Dei muito tiro nele, mano. Deixa eu me curar aqui. Deixa eu me curar aqui. Ai, ai, ai. Tá foda, mano. Bora, deu pra pegar umas paradinhas top aqui. Tem cinco vive, hein. Cinco vivos. Tu matou o colega dele? Não deixou ele ressuscitar o colega dele, não? Opa, ouvi barulho de gelo. Aqui, ó. Já vi, tá lá em cima. Não, tô dando vários tiros. Tiro lá. Toma, seu puto. Matei um só. O outro tu que matou. Ou ele salvou o outro? O outro tá lá, será? Morreu? Não foi pra você? Só se ele quitou. Ó, tem três vivos. Vamos juntar. Eles deram mole. Soltaram o... O drop, é... O gelo. Entendeu? O erro foi esse. Caiu e escutei o barulho. Dá pra eles me pegarem por trás. Vamos procurar um campo melhor. Isso, isso aí. Coisa boa aí. Coisa boa aí. Ah, moleque. Coisa boa aí. Coisa boa aí. Coisa boa aí. Já mete o... Aqui, toma, 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 toma. Mas tu tá sem kit. Eu tô sem gelo, tá? Tomara que o cara não esteja ali esperando a gente. Já mete o gelo aí, ó. Aqui na pedra. Vem aqui na pedra. Soltei três. Vamos subir nessa casa aí, ó. Dois andares aqui, ó. Sacou? Se ele estiver aí, a gente... Vê daí. Vê daí que eu vejo daqui. Ih, 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 ih. Top, hein. Porra, malandro. Destruir o maluco de famas. Destruir mesmo. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Ele já tá naquela casa da frente, sabia? Ou nessa daqui, ó. Pera aí, Larissa. Vamos por trás aqui, ó. Tinha que vir por trás. Aqui, ó. Tá onde é ele? Não sei. Aqui, aqui. Aparece algo. Aparece algo. Olha lá onde foi. Aparece algo. Ele tá de lança. Ele tá de lança. Aí, aí. Já era. Porra, tinha que tirar essa praga do jogo. Estraga o jogo, essa porra de lança granada, malandro. Porra, cupad. Brincadeira, malandro. Brota o like aí, galera. Tamo junto aí. Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.